E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei Sermenda, mais um vídeo no canal e estou aqui com o Mi A2 Lite para fazer as considerações finais desse aparelho. Bom, eu já dei minha opinião quanto a bateria, prós e contras, 15 dias de uso, então tem um bom resumo aí no canal e dos vídeos que eu já fiz desse aparelho. E as considerações finais é que o aparelho vai dar o seu tchau para o canal e a minha opinião de uma forma geral desse aparelho aqui. Bom, vamos lá. Fotos, vídeos, até que se sai bem. Bateria eu achei que poderia sair bem melhor, acabou não saindo. Ele está mais ou menos enquadrado aí com o Motorola One. Eu frisei bem isso, sendo que fiz até dois vídeos fazendo um comparativo desse aparelho com o Motorola One e também com a parte da interface e a parte das especificações, certo? E é um aparelho que tem hoje um custo bem baixo, né? Esse aqui que é o de 3GB de RAM e 32 de armazenamento. Sai por R$ 550,00 mais ou menos na GearBest. Quem tiver interessado, eu vou deixar um link na descrição aí para comprar. Mas vocês têm que lembrar que você tem que pagar R$ 150,00, que é mais ou menos o valor do frete e seguro, certo? Comprem com seguro, eu sempre falo isso, é importante. Frete, se você puder, se puder ser pelo BR Express, que ele está vindo mais rápido. E a taxa de importação mais a dos correios, que é de R$ 15,00 dos correios, mais a taxa de importação, que vai dar uns R$ 250,00, ou seja, mais R$ 400,00 se você for taxado, né? Mais R$ 400,00 que você tem que pagar. Ou seja, R$ 150,00 mais R$ 250,00, R$ 400,00 mais R$ 550,00 dá R$ 950,00. O Motorola One sai por R$ 1.350,00 se você pagar à vista. Aqui no caso também você vai pagar à vista, só que você paga o aparelho, depois quando vier você paga a taxa e tudo mais. Então você vai pagar, assim, digamos assim, em algumas vezes. Só que à vista também, não tem como você parcelar o correio, né? A taxa do governo e o correio. E na Gearbest você tem, dependendo da situação, do tempo, você vai pagar 3, 4 vezes sem juros no cartão, ou até 10 ou 12 vezes sem juros no cartão. Depende do momento que você comprar no site da Gearbest, que aceita boleto bancário e PayPal também. Bom, vamos lá, gente. O aparelho, ele vem com um carregador de 10 watts, ele é compatível com carregamento rápido, ele vem com uma capinha que ajuda pra caramba. A parte de trás, ela é um pouco lisa, mas as laterais, ele tem uma firmeza melhor, tá? Ele tem uma tela Full HD, como falei já pra vocês, que não faz nenhuma diferença em relação a uma tela HD. Full HD Plus com HD Plus, pode fazer diferença na hora de ver um vídeo no YouTube e tal, mas geralmente eu não vejo vídeos no celular, geralmente é no computador. Eu prefiro, geralmente, ver no computador, certo? Pra jogos, também não vai ter muita diferença. Pode ter no espaçamento dos ícones de uma tela Full HD pra uma tela HD, mas até aí, entendeu? É o que o pessoal fala, ah, mas eu queria uma tela Full HD pro Motorola One. Eu também queria um monte de coisa pro Motorola One, e aqui também um monte de coisa pra esse aparelho aqui também, eu gostaria, mas acabou não tendo, né? Quem sabe nas próximas gerações aí, eles acertam alguma coisa aí, né? Detalhezinhos, como eu já falei, e que eu não gostei, por exemplo, a puxada do notch aqui que não vem, né? Você tem que puxar do lado aqui, só se você fizer bem devagar, né? Eu gosto, geralmente, no centro da tela de fazer a puxada, né? Mas aí você tem que ir na lateral, esse é um gosto meu, tá? Mas o aparelho, eu vou falar pra vocês, ele tem aí os seus pontos positivos. Um grande ponto positivo é a atualização de segurança que chega muito rápido pra esse aparelho, em relação até ao Motorola One, tá? É sempre, esse aparelho aqui, pra mim, sempre vai ser baseado no Motorola One, tá, gente? Por causa de que ele é muito parecido. Outra coisa, ele tem o design simples, mas que você não vai ficar desconfortável com ele. Ele não é, digamos assim, ele não é bonitão, tá? Não é um aparelho que você vai falar, nossa, que aparelho bonitão, né? Tem um design bacana, simples, certo? Metal, plástico, câmera dupla, isso aqui é o que importa. Muitas vezes, gente, o acabamento não importa tanto quanto, por exemplo, você ter uma câmera dupla ou uma biometria. É importante você ter um acabamento bom, é. Poderia ser tudo metal, poderia, aí teria o risquinho aqui, tudo mais, pra dar um design, um charme, isso é legal, é, mas iria custar um pouco mais caro. Pelo fato de ele ser um pouco mais simples o design dele, o acabamento dele, acaba também ficando mais simples, tendo um preço menor. Então, ó, não vem com fones de ouvido, como vocês sabem, os chinesinhos aí, os da Xiaomi não vem com, com, quando eu falo chinesinho, já não estou discriminando, não estou, entendeu? É modo de falar, tá? Os aparelhos da Xiaomi não vem com fone de ouvido, aí você vai ter que escolher. Eu, por um lado, por exemplo, eu gostaria muito que viesse fone de ouvido, mas não vem. O carregador dele é um carregador pino chato. Tem alguns aparelhos da Xiaomi que já vem com o nosso padrão, mas esse aqui, ele vem com pino chato, padrão americano, que você tem que colocar depois um adaptador. Isso pode ser inconveniente pra algumas pessoas. Tem LED notificações aqui no canto, aqui, que eu estou mostrando o canto inferior esquerdo, tá bom? Ele, tem algo aí que eu não gostei, né, que já deveria ter vindo, que seria USB tipo C, ele vem ainda com um micro USB 2.0, né, então isso não me agradou. O fato da câmera ser saltada também, isso também não me agradou nem um pouco, tá? Ó, se você, no caso, obrigado realmente a usar a capinha, sempre use capinha, certo? Porque a capinha você vai, a capinha já vem com ele, digamos, digamos, de grátis, entre aspas, de grátis, né, de graça, né? Se você, se o aparelho cair dessa forma, trincar, vai trincar a sua tela. Quanto vai custar uma tela dessa? 300 reais? Quanto custa a capinha pra você? Se vê com o aparelho de graça, mas uma capinha dessa geralmente custa 20 reais. O que são 20 reais em relação a 300 reais que você vai gastar? Ah, fica feio o aparelho, né? Então você corre o risco de ter a tela trincada caso caia. Ah, mas se eu colocar uma película, vai segurar e não vai trincar? Não. A película é mais pra risco do que pra segurar a trinca, tá? Se ele for corno Gorilla Glass também não vai segurar, ele vai evitar o risco de uma chave ou de uma faca ou de um objeto pontiagudo cortante. Mas não vai evitar de trincar no caso de uma queda, então muito cuidado, gente, porque às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Tem os cantos aqui, as bordas, elas não são tão grandes assim, entendeu? Eu até prefiro desse jeito, ao invés da borda ser bem mais colada, porque aí quando você vai operar com a mão só, aqui ó, essa parte da mão aqui, ela encosta, mas não interfere, beleza? Então fica um negócio melhor pra você mexer do que aquela borda bem fininha aqui que acaba atrapalhando. Tem alguns aparelhos da Samsung que eu já falei isso, as pessoas não entenderam, né? Mas as pessoas gostam de uma borda bem fininha e isso acaba atrapalhando aqui você operar com a mão só, o aparelho. O que eles estão diminuindo é a borda inferior, certo? A borda superior daqui a pouco não tem mais, tem alguns aparelhos que ele tem o Slide, o Find X aí. O Opo Find X, ele já tem aqui o Flip, né? O Slide, né? Que tem as câmeras pra deixar 100% aqui a tela na frente, somente tela, não ter borda nenhuma, né? Então isso é bacana? É uma evolução bacana. O notch dele, ele é reduzido, ele é bem pequenininho aqui o notch. Tem aí já os notes que vão vir só com uma gotinha aqui, mas é bem reduzido, mas é mal otimizado o notch. Não, não, a Xiaomi aqui não foi muito feliz no notch aqui, que eu acho que eles se embananaram um pouco, minha opinião, tá gente? Android One, 100%, muito legal, não tive problemas de travamento, não tive problema algum. Como eu já falei num vídeo anterior, eu falo novamente, em alguns aparelhos o Instagram vem com problema na hora de você dar um backspace, na hora que você tá digitando, dar um backspace, ele trava, entendeu? Isso é um negócio muito chato, em determinados aparelhos, outros não acontece, pode acontecer, pra todos os aparelhos pode acontecer. É algo que eu acho que o Instagram ainda não conseguiu resolver ainda pra todos os aparelhos, entendeu? O Instagram também, ele tem um problema quando você, dependendo do que você vai ver no Instagram, ele não completa essa parte do notch, ele fica ainda mostrando a tela anterior, entendeu? Eu peguei um bug desse, só que não deu pra tirar foto. Eu entrei no Instagram, ele mostrou tudo, menos essa parte de cima aqui do notch, ele não mostrou, certo? Então ficou um negócio chato, parece que ainda tem algumas coisinhas, alguns ajustes pra fazer em relação a esse aparelho aqui. O notch, gente, ele, se o aplicativo não tá bem otimizado, ele não vai saber trabalhar direito com o notch. Jogos, por exemplo, ele é oculto isso aqui, deixa escura a tela e coloca só esse padrãozão aqui mesmo, né? Então ele é oculto isso aqui. Tem alguns aparelhos que você consegue ocultar o notch, daí desce essas notificações aqui pra baixo, aí fica bacana? Fica, mas vai do gosto de cada um. No geral, gente, é um aparelho que você pode usar no dia a dia sem problema algum, muito tranquilo, tá? Como falei, a bateria me decepcionou, 4.000 mAh, pensei que iria durar entre 3 dias e meio, quase 4 dias, durou entre 2 e 2,5, certo? Processador, um Snapdragon 625, que, na mesma forma, eu bati muito forte com o Motorola One aqui também, certo? O pessoal começou a reclamar muito do Motorola One, certo? Então, se vocês estão reclamando do Motorola One que vem com o 625, reclame dos aparelhos da Xiaomi também que vem com o 625, então estou aqui também do mesmo jeito pra reclamar, assim como reclamei no outro aparelho desse aqui também, certo? Mas tem, por exemplo, o S2, o Redmi Note 6 Pro, eles já tem processadores melhores, o 636, certo? Tem aparelhos mais simples da Xiaomi, até com o MediaTek, entendeu? Então vai de cada um a escolha. Eu acho que não tem mais nenhum, hoje, né, 11 de novembro, eu acho que dessa data pra frente aqui já não teremos mais aparelhos da Xiaomi. Faz tempo, eu acho, também com o Snapdragon da série 400 pra baixo. Você pode ter um MediaTek, entendeu? Um pouco mais otimizado, mas, predominantemente, o Snapdragon vai prevalecer, o que eu vejo, né, pros aparelhos da Xiaomi, né, certo, gente? Então é isso, um aparelho aí que não vai te decepcionar, certo? Pra jogos ele vai rodar tranquilamente, tá, mas já começa a ter aquelas pequenas travadinhas nos jogos. Por que o 625, como eu falo pra vocês, é do 625 pra frente pra rodar os jogos aí, muitos jogos aí, sem problemas, né? Então, daqui a pouco já não vai ser mais o 625, já vamos partir por 636. Então, por isso que eu falo pra vocês, vocês querem investir num aparelho desse? É mais pro seu dia a dia até que pra jogos. Pra jogos vocês vão conseguir jogar muito tranquilamente, mas é um aparelho pro dia a dia, tá, gente? Então, se você não quer investir tanto, é um bom custo-benefício? É, certo, vai suprir tranquilamente? Vai, sem problemas algum. Eu gostei, tirando alguns probleminhas que me chatearam, mas eu gostei, de uma forma geral, de mexer com o aparelho. Beleza, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho pra receber as notificações. Se você tá pensando em comprar um aparelho aí, tipo, igual o Motorola One ou um A6 Plus, um A6, um A6 Plus, mais ou menos, coloque esse aqui também na sua listinha aí também, né? Um Mi A2 Lite. Beleza? Então é isso. Obrigado, até mais. Pessoal, pessoal, fui! Beleza. 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 Beleza.